Bom galera, trazendo mais aqui um outro vídeo pra você, a continuação, você vê que passou pouco tempo né, mas só pra vocês saberem, logo aqui em seguida você vai falar com esse NPC, ele vai te dar uma missão, ele vai explicar pra você sobre você trocar os bonecos e tá utilizando as habilidades com aquilo que eu falei. Tem alguns bugs que dá a vez, às vezes você fala com o NPC aqui e você tenta falar com ele de novo e não dá, o que você tem que fazer? Sai de perto do NPC, volta e fala com ele, daí às vezes ele desbug, entendeu? Aqui ele vai falar pra você matar 4 daqueles cogumelos ali, aí assim que você matar ele vai pedir pra você avançar e falar lá na frente. Aqui ele já libera pra você esse M aqui, que é o automático, tá vendo? A configuração de batalha automática. O que ele faz? Quando você ativa ele aqui, eu ativei, ele vai começar a atacar os monstros que estiverem ao redor de mim, automaticamente, eu ativei ele aqui. Então ele vai ficar aqui, ele vai fazer uma volta em volta, passando, matando os monstros, e vai chegar um certo tempo que ele vai voltar pra esse ponto inicial pra fazer a rota de novo. Então ele vai ficar fazendo uma ronda ali e matando os monstros que ele encontra pelo caminho. Isso só de você apertar ele já vai ficar ativo. Se você clicar e segurar, ele vai aparecer aqui pra você algumas opções. Uso da habilidade final, automática, você pode colocar aqui, a gente ainda vai liberar, que é a habilidade que aparece aqui. Se você quiser deixar ativado, é só colocar. Uso automático do vínculo espiritual 1. Vínculo espiritual é esse monstro, o primeiro monstro que tá aqui, ele fica com o vínculo espiritual. Então a habilidade 1 seria essa aqui. Se você quer que ele use a habilidade 1, é só você deixar no 1. Se você quer que ele use a habilidade 2, você deixa no 1, que daí ele usa 2. Se você quer que ele só use uma das duas, só que ela use a segunda. Se você desliga a primeira, ela vai só ficar usando a segunda, entendeu? E se você quiser que ela use a primeira, você desliga a segunda e vai ficar usando só a primeira. Então é aqui que faz a configuração. Ou se você não quiser que não use nada, você que faz o comando, beleza. Aí você pode deixar automático. O bom que você deixa no automático aqui, o seu personagem principal usa as habilidades, entendeu? Aí você pode fazer o que eu chamo que é de semi-automático. Você tira as habilidades do monstro, se você quiser você tira até ultimate. E você vai controlando aqui as habilidades do monstro conforme você tá vendo necessidade. Você viu que precisou de cura? Você cura. Aí você vê que a mana tá chegando quase no máximo, aí você usa alguma habilidade de dano ou de efeito pra gastar a mana. Tá chegando no máximo, então eu vou ali e gasto pra não deixar. Procura deixar sempre uma mana pra usar, pra você usar a RPG pra vida caso necessário. A gente tem essa outra opção aqui, ó. Essa primeira opção é que os monstros, eles vão atacar o mesmo monstro que você tá atacando. Se você tirar, eles vão atacar quem ele sente vontade do coração aí, entendeu? Eles vão sair cada um matando um monstro que eles acham que é interessante. Porque os monstros, eles têm comportamentos diferentes dependendo da classe dele. Por exemplo, vou entrar aqui no menu, monstro. A gente já tem aqui algumas informações. Deixa eu vir no livro que fica mais fácil. Nem liberou o livro ainda pra mim. Você pode ver aqui, ó. Ele tem um simbolozinho, tá vendo? Aqui, ó. Já deu pra ver. Tem um monstro tipo mago, que ele vai ficar de trás, ele dá dano nos inimigos da front line. O arqueiro que ele bate também no pessoal de front line. E o assassino que ele pula um nos arqueiros e magos. E tem o suporte, que ele fica próximo da galera. Então, você vê que cada um vai ter um comportamento diferente, tá vendo? Esse aqui ataca os assassinos corpo a corpo. Então, isso pode interferir nos monstros que eles vão selecionar pra atacar. Então, se você quer que todo mundo ataque o mesmo, você clica aqui. Esse outro aqui, ele vai fazer com que os monstros fiquem próximos de você. Lógico, se você andar muito distante, eles vão vir pra perto de você, porque tá muito distante. Vou até curar o lobinho aqui. Tá vendo? Já pulou ali. Vou deixar usando a cura aqui, que é melhor. Se você... Agora, por exemplo. Esse aqui, por exemplo. Se eu andei um pouco por lá, tá vendo? Ele já junta em mim. Isso aqui é bom em duas situações. Primeiro, porque às vezes um monstro tá aqui, e o monstro vai dar um buff de cura aqui, por exemplo. Nessa área aqui. E o monstro seu... Eu tô aqui. Aí o monstro seu vai lá pro outro lado. Ela dá o cura nessa área aqui, ele não vai pegar nele. Então, você dá um passinho pro lado, já todo mundo agrupa. Aí você usa a skill em área pra curar ou dar o buff pra fazer o efeito em área que você quer. E também, por exemplo. Ah, eu vou lá, vou passar uma skill no mob. Gastei todas as minhas skills. Depois eu vou sair correndo, ficar correndo um tempo e voltar e atacar de novo. Pra isso aí é bom também. Outra, quando você não vai utilizar... Ah, por exemplo. Eu tô de árbitro, eu ataco de longe. Eu quero que quando o monstro virar em mim, eu saia correndo, mas os meus monstros continuam batendo, tá ligado? Então, ó. Você vai continuar saindo correndo. Usando as skills, você só não pode afastar muito. E os monstros vão continuar batendo, entendeu? Você vai ter um monstro que vai ficar tancando. Ele vai continuar tancando, provocando, fazendo os efeitos dele, enquanto você se distancia. Então, vai depender do que você mais vai querer jogar. Eu costumo jogar assim, tudo junto. Fora alguma outra informação. Que daí a gente vai acabar separando. Então, isso aí é mais a respeito ali do automático e da configuração que você consegue estar fazendo. Aqui, ó. Ele sai a missão, só você dar ok. Beleza. Clica aqui de novo. Aí ele vai falar a gente pra vir aqui pro altar de invocação. Que daí ele também vai estar falando algumas coisas aqui a respeito do altar que a gente pode estar vendo aqui. Então, aqui ficou mais esse vídeo pra explicar sobre o automático, a movimentação. Que você pode também tratar trocando os bonecos e utilizando as habilidades. Aqui ainda não liberou, mas eles vão ficar utilizando as habilidades deles aqui automático mais pra frente. Então, esse videozinho aqui vai ser... No começo vai ser bastante vídeo assim, um logo em seguida do outro. Porque é muita informação nova. E eu quero trazer aquele conteúdo pra quem nunca jogou, por exemplo, nenhum jogo da franquia do Summoners Wars. Ou quem nunca jogou esse estilo de jogo. Pra estar se familiarizando conforme vai avançando no jogo, tá? Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando seu comentário, avaliando e compartilhando. Porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final. E assista outros vídeos no canal.